Então, nesta aula eu quero ensinar uma linha debaixo da música do Jamiro Quai, chamada Tu Yan Tu Dai. A linha funciona da seguinte maneira. Si bemol, dó. Tudo bem lento, ó. Tchau. Então, si bemol, dó. Si bemol de novo. Fá, sol. Si bemol. Cromatismo até o Fá. Sol. Si bemol. Dó de bemol. Cromatismo até o Fá. Sol. Si bemol. Dó de bemol. Power cord no Lá bemol. Power cord no Sol. E continua. O refrão dela é focado assim de maneira. Dó. Tem um novo sinônio aqui, né? De novo. Uma frase aqui no bbmó. Tá, de novo, essa parte que é a parte bem difícil, ó. Aí, ó. Tônica e quinta desse Ré Benó aqui, ó. Daí volta, mesma coisa. Aí a mudança é aqui Lá bemol Então Lá bemol agudo Lá bemol grave Lá bemol Lá bemol grave Arraste até o C bemol aqui E volta para o C bemol grave E vá Lá bemol Lá bemol Lá bemol Liga a parte Mas é com a música Que é mais interessante Lá bemol 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 Tchau. Tchau. Tchau.